Desde o jogo do último domingo contra o América em Manaus, o número 2 não sai da cabeça dos jogadores e da comissão técnica do Tigre. Afinal, o time perdeu por 3 a 1 e agora se quiser continuar firme na Série D do Brasileirão, precisa vencer. E não é uma vitória simples, só por dois gols ou mais. É um trabalho, né? Trabalho, determinação e o apoio da nossa torcida. A nossa torcida apoiando de fora, a gente lá dentro de campo buscando do começo ao fim. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Na partida fora de casa, o misto abriu o placar no primeiro tempo, mas perdeu o lateral direito parral, punido com o cartão vermelho após duas faltas seguidas. Viu que o juiz estava mal intencionado desde o começo do jogo, né? A primeira falta que eu fiz, eu dei o carrinho do lado do jogador, ele tinha pego só a bola, já não era para ter sido o amarelo. E na segunda falta que eu fiz, não foi nem falta também, né? Então eu cheguei no contra-ataque, nem cheguei no jogador, né? Antes de eu chegar nele, ele já estava se jogando, e o juiz já veio com outro cartão me expulsando. Para o lugar dele, o técnico Luiz Carlos Barbieri escalou o Danilo. Que responsabilidade, hein? Vai ser muito difícil, mas estou tranquilo e preparado. Para agarrar com todas as forças e aproveitar essa oportunidade que está dando e fazer um bom trabalho e o mistério com a vitória. Ainda sobre o confronto de domingo, os jogadores reclamam da forma como foram tratados em Manaus. Dentro e fora de campo e até na saída para o vestiário. O goleiro Laênio que o diga. Graças, algumas palavras que a gente acha necessário no futebol. O que aconteceu lá é passado. Aqui a gente vai em busca do resultado que nos interessa, a vitória, a diferença dos dois gols. No jogo decisivo deste domingo, marcado para o Dutrinha, o misto precisa balançar a rede. Duas vezes. E de preferência não sofrer nenhum gol em casa, para não ter que correr atrás do prejuízo. Se o América marcar um gol no Dutra, o misto terá que fazer três e decidir nos pênaltis. Mas o grupo está confiante para a decisão. Eu tenho a pura certeza que dentro de casa vai ser diferente. Eles vão sentir a nossa pressão aqui. Eu queria que a torcida nos apoiasse, a torcida fosse para a campo, para nos apoiar aí. Que vai ser uma batalha. E eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo aí. E vamos seguir com essa classificação. É um grupo que está de parabéns. Agora eu peço o apoio do torcedor, que ele realmente jogue junto, que incentive esse grupo, porque esse grupo vai buscar essa classificação.